Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Rogério Perucci, flautista e picolista da Sinfônica Municipal de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos aula de dança com Carolina Pulesi. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, eu sou Carolina Pulesi, professora de dança de salão. Queria convidar você para participar do projeto Dança de Salão Solo durante a quarentena. Vamos lá? Dois pra lá e dois pra cá. É sinônimo de dançar dois, não é mesmo? Mas não hoje vem isso. Dois pra lá e dois pra cá vem do forró, uma dança tradicional do Nordeste Brasileiro, mas que se espalhou por todo o Brasil por conta da migração desse povo para diversas regiões desse país. E aí foi imortalizado pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga, a partir de 1950. Para ser um xote tradicional, precisa ter pelo menos três instrumentos. Triângulo, sanfona e zabumba. Essa trilogia compõe o chamado forró que é de serra. Mas o forró, que é um grande guarda-chuva, entendido como uma cultura inteira, composto de música, instrumentos, falas, literaturas, desenhos, vestimentas, comidas e muito mais, Também não é um único estilo musical. Dentro do forró a gente tem seis estilos musicais. Xote, baião, chachado, coco, arrasta-pé e aquele que dá nome ao grupo, o próprio forró. Tudo isso é o universo do forró. E a gente vai aprender um pouquinho de dois pra lá e dois pra cá e algumas coisinhas a mais, não é? Para a gente forrosear juntos ao longo da quarentena. Vamos lá? Gente, nós vamos entender duas modalidades muito importantes do forró. O xote e o bairro. O xote e o bairro se diferenciam sobretudo pelo toque da zabumba, que é um tipo de fangor que dá o ritmo do forró. E no xote, a zabumba faz esse som. Três tons. E essas são três tons que a gente vai fazer com o pé. Que dá o próximo dos canários de pra cá. Abraçando. 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 Vamos na música. Abraçando. 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 E se nós vamos subir a segunda base, igualmente importante, que é a parte de nós sairmos juntos, nós vamos utilizar o pé atrás e voltar ao centro. Quando eu tenho esse pé atrás, eu não toco o calcunho no chão. Esse calcunho fica no ar. Aqui eu tenho esse movimento de mola, que me impulsiona de volta ao centro. Quase toco, mas não toco. Ele me joga de volta. Quase toco e volto. Quase toco e volto. Um, dois, três. Um e dois. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O BAIER Tem uma marcação da CIDADE NO BRASIL Tum-tum-tá 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 Então a gente vai começar com o swing Vamos direto com a música Pra pegar essa marcação do joelho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora nós vamos colocar esse balanço Junto com uma marca de perna Balanço 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 A Vamos na mão A 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 Abre, pode ir para a esquerda. A, 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 a. É como ele está sendo arrastado, mas ele quer ficar, ele cheia a cruz. Ele cheia a cruz. A, 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 a. Vamos à música? A, 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 a O projeto Dança do Salão Solo na Quarentena é apoiado pela Prefeitura Municipal de Campinas. Aguarde e acompanhe os próximos vídeos. E se você gostou desse aqui, curte e compartilhe. Até mais!